E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Miguel Carvalho e hoje, pessoal, eu vou preparar as coisinhas da minha bebê que daqui a uns dias, será o nascimento dela, eu estou tão ansioso, ansioso, ansioso para conhecer o verdadeiro amor da minha vida. Essas mulheres aí que andaram aí, que eu andei a mentirar, por favor, estou no truque. Hoje eu vou preparar a roupinha dela, vou preparar a... como é que chama aquilo? A caminha dela, que é o... Natasha, como é que chama a cama do bebê? Como é que chama a cama do bebê? O berço. Era muito para o berço do bebê, esqueci. Então pessoal, aquilo chama-se berço. Não que eu não soubesse, mas eu esqueci. E outra coisa, eu queimei-me. Queimei-me com o ferro de engomar. Não que eu não saiba engomar, eu sei, mas... É... Distraí-me por causa de pela malda. Então, naquela de... Estar em engomar e o telefone chamou e naquela de atendeiras. Então, não acho estranha só a coisa. Já não está a doer, é só uma pequena cicatriz. É uma pele que ficou quimada. Mas já, já, ela vai sair. Mas voltando ao vídeo. Vou montar a cama do bebê. Vou preparar também as roupas da bebê. Já conheço o Sebastião. Este aqui é o Sebastião. O protetor da minha bebê. E naquilo, para não ter um pitbull, já tem a Zoe. A Zoe já controla a Natasha. Este aqui vai controlar a minha bebê. Ainda não vou dizer qual é o nome dela. Algumas pessoas já sabem. As pessoas mais próximas a mim. Mas, quem sabe um dia, eu divulgue o nome da minha bebê. Ou por distração mesmo, diga. Eu sou assim, muito distraído. Mas é isso, pessoal. Bora lá. Ô, tão fofo. Tão engraçado. Mas é isso. Calma. Sai. Mas é isso, pessoal. Bora lá para... A montagem do berço. Da humanidade. A montagem do berço da minha bebê. Bora. A montagem do berço. A montagem do berço. Tchau. 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 Terminei de montar o verso da bebê e até estou com receio de... parece que ela já está lá. Estou com receio de encostar e estou tão ansioso, tão ansioso, tão ansioso para eu conhecer, para ver como é que ela é, como é que... Sinceramente, é uma experiência única na vida. Uma coisa que eu não sei como é que eu vou reagir, se eu vou desmaiar, se eu vou chorar, se eu vou rir, se eu... Não sei, eu só sei que o meu coração está assim... Está... Eu nunca me senti tão feliz assim na minha vida, sinceramente. Até estou a primeira. Ela ainda nem está aqui, mas eu já estou... sem palavras. Mas é isso pessoal, deixa eu mostrar como é que ficou o verso da minha bebê. Ela ainda nem está aí, mas eu já estou começando a ver esta vez. Mas é isso pessoal, bora lá. Assim ficou o verso da bebê. Este é o bercinho da minha bebê, né? Espero que vocês tenham gostado dele. Mas o vídeo ainda não acabou. O vídeo ainda não acabou porque eu preciso arrumar as roupinhas da bebê. Estão bora lá arrumar as coitinhas da minha bebê. Eu acho que estou mais feliz que a própria mãe, né? Quer dizer, ela está feliz, né? Mas eu estou mais ansioso do que ela. Porque, sei lá, é muita falta de amor que eu sinto. Preciso de alguém que me ama independente de tudo. Independente de ser bonito, feio, rico, pobre. Preciso de alguém que me ama muito. Porque as pessoas que eu tinha, que me amavam independente de tudo, já não as tenho desde muito pequeno. Então acho que é por causa... Tipo é essa falta de ser tão amado infinitamente que está me a deixar assim. com esse apetite de querer conhecer a bebê. De querer pelas andas nos meus braços. Então... Bora lá arrumar as coitinhas da bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Acabei de montar a cama. Preparei a roupa da bebê. Espero que tenham gostado de me ver a preparar as coisinhas. Tem outras coisas que a mãe já preparou também. Não foi só aquilo para levar. São coisas que eu já não tenho noção. Mesmo já das mães, a minha sogra também. Então pessoal, espero que tenham gostado, por favor deixem muito like, se inscrevam que eu não sou inscrito, e por favor assistam os anúncios que isso me ajuda muito, então é nóis, falou e Feliz Natal, estou a esperar um bom momento, fui!